O que é que você vê? Solta, solta, putaria, porra E aí, dá pra ver o som, olha pra ver E aí, dá 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 pra ver Elas tão metendo bronca Elas quer esprega, esprega E aí, dá pra ver Solta, solta, putaria, porra E aí, dá pra ver 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 E aí, dá pra ver